Meus amigos, vamos conhecer um pouco aqui da minha roça, haja vista que nunca mais a gente conversou, né? Então, vamos entrar aqui na Agrofloresta de São Miguel para a gente entender como é que ela funciona. Aqui em cima, nós temos a primeira parte, que é uma nova área de café em consórcio com banana nanica. A banana é muito importante para quem quer cultivar café em sistema agroflorestal. Aqui nós temos uma pequena área de inhame e logo aqui vizinha a ela, batata doce. Essa é a batata doce, branca, da massa amarela. Mas nós temos também lá do outro lado, aqui nós temos o partido de milha e depois do milharal, nós temos batata roxa, muita gente chama batata beterraba. é aquela batata que tanto a casca quanto o interior dela é roxo, principalmente o interior, né? Então, aqui nós temos o milho e o milho foi plantado agora no mês de... Ele tem três meses, né? O milho tem três meses que foi plantado. Foi plantado no mês de março, na época de São José. E aqui, entre o milho, nós temos o feijão. Essa aqui é a segunda safra de feijão. Aqui é o feijão fogo na serra, também chamado de feijão vermelho, né? Então, aqui já é a segunda safra de feijão no mesmo espaço. Aqui tem uma raminha de abóbora, já foi colhida. Ali em cima nós temos abóbora jacarezinho. Ali embaixo nós temos abóbora sininho. Nós temos abóbora de gogó. Nós temos balãozinho. São diversas variedades. Junto do milho aqui, ó, eu plantei o feijão guandu. Esse andu aqui é o andu roxo, pessoal. Não é aquele andu branco que nós estamos acostumados, não. É o roxo. Uma variedade só para quem gosta mesmo, né? Aqui, ó, do outro lado, nós temos a primeira área da agrofloresta. Onde estão essas árvores maiores aí. Foi onde a agrofloresta de São Miguel nasceu, no ano de 2001. Aqui vou mostrar para vocês, ó, um pé de pimenta do reino. Um trançado aqui nessa estaca. Então, quem quer plantar pimenta do reino tem que ter a estaca, que é para ela subir. Ela é uma trepadeira, né? Então, aqui nós vamos descendo e vamos conhecendo os novos espaços. Aqui nós temos esse jardim com algumas plantas cactáceas, ornamentais. Aproveitei aqui esse lajeiro e fiz essa diversificação de cactos. Ainda está desenvolvendo, mas aí quando nós entrarmos na estação quente do ano, com qualquer trovoada, ele vai tomar conta aqui desse lajeiro, os cactos. Aqui florando nós temos o andu preto. Já não é o andu roxo, como eu falei ali em cima, é o andu preto mesmo. Ele é preto e menor. Menor o pé e menor o grão. Repare que eu estou bem mais alto do que ele. E ele já está todo florado, ou seja, já é andu na fase adulta. Vai ter a primeira safra agora. Aqui nós temos uma área de placenta agroflorestal. Um feijão de porco. Introduzindo nitrogênio da forma biológica no solo. Melhorando esse solo que estava bastante degradado. Aqui nós temos o que eu chamo de área anexo do café. Onde eu tenho 145 pés de café plantados no sistema agroflorestal. E aí nós vamos descendo. E à medida que se desce, nós temos outras aglutinações, outras variedades de plantas. A diversificação é muito presente. Aqui é uma área que já está precisando de manejo novamente. Essas moitas verdes aí são margaridão. Margaridão também chamado de flor do mel. É uma planta muito importante para os sistemas agroflorestais. Porque ela gera muita matéria orgânica. E vocês sabem que a matéria orgânica é a matéria-prima de agrofloresta. É matéria orgânica, diversificação, agricultura orgânica. São fatores imprescindíveis na hora de montar um agrofloresta. Aqui nós já estamos na sombra desses guapuruvus. São jovens ainda. São crianças na verdade. Mas já está dando sombra em dias quentes aqui. Está bacana da gente ficar aqui nesse espaço. Então, como vocês podem ver, é um espaço que está precisando de manejo. O manejo é constante no sistema agroflorestal. Se não for constante, aí perde o equilíbrio. Há quem diga que a agrofloresta é um sistema silvestre, ultrapassado. Mas não é. É um sistema totalmente antropizado. Isto é, que tem muita ação do homem. Mas é uma ação benéfica. É uma ação que visa beneficiar e não prejudicar. Mas é um ambiente que tem ação constante. Essa área aqui, gente, é a famosa área 3 da agrofloresta. É uma área bem diversificada. É uma área que eu investi bastante nos manejos que fui aprendendo a fazer. E aí a gente tem como resultado uma bananeira dessa altura com um cacho de banana amadurecendo no pé. De vez em quando tem banana aqui. Aqui, se eu fosse fazer um tour com vocês, vocês iam ver a grande variedade de plantas que eu ia citar. Já cheguei a fazer quando, na ocasião, eu estava implantando essa área aqui. Mas, no presente momento, eu estou passando aqui de modo breve. Só fazendo essa reapresentação. Afinal de contas, já tem outros vídeos nos quais eu apresento a minha área agroflorestal. Então, aqui, mais um pezinho de pimenta do reino. Esse aqui já está produzindo. Olha que belezura. O cachinho de pimenta do reino se formando, né? A gente pensar que essa plantinha aqui, ela está intimamente ligada à história do chamado descobrimento do Brasil. Então, quando os europeus descobriram o Brasil, não foi descoberta para os indígenas, mas foi descoberta, sim, para os europeus, porque eles não sabiam da existência, né? Então, quando os europeus descobrem o continente, a existência do continente americano, estava em auge a busca, na chamada, nas Índias, né? Pelas especiarias, que eram plantas, produtos de plantas, que davam aí sabor, conservação aos alimentos da época. Então, eu gosto muito de pimenta do reino. Aqui no Brasil, ela é muito cultivada no norte, sobretudo ali no estado do Pará, mas aqui em Pernambuco, inclusive vizinho aqui à agrofloresta, a gente tem um agricultor que cultiva em uma quantidade maior, mais dentro do sistema familiar de produção, né? E aqui eu tenho o meu cafezal maior. Essa área de agrofloresta aqui, o foco dela é café. Esse café está na segunda safra. E reparem a carga. Reparem como é bom produzir no sistema agroflorestal. Aqui eu não tenho irrigação, pessoal. E eu sempre digo, a gente tem uma limitação muito grande aqui, que é a água. Mas o sistema agroflorestal facilita justamente que a gente enfrente, assim, essas dificuldades com estabilidade um pouco maior. Então, é importante dizer isso para vocês. A agrofloresta, ela ajuda a gente a superar as dificuldades do espaço onde a gente vive. E uma das ajudas que ela dá é justamente a conservação da água no solo, porque a gente usa muita matéria orgânica, seja viva ou seja seca. A matéria orgânica presente no solo, cobrindo assim o solo, como está ali. Essa ali é matéria orgânica viva, porque é uma planta rasteira. Mas a gente também sempre faz a poda. E essa poda resulta no acúmulo dessa matéria orgânica no espaço. Essa acumulação, além de gerar vida, que degrada, ou melhor, que decompõe essa matéria orgânica, liberando assim o nutriente em uma ciclagem contínua para as outras plantas. Além disso, ainda tem essa questão de conservar a água no solo. E conservando a água no solo, a gente mantém, por mais tempo, o ambiente verde e produtivo. Aqui nós temos moringa, do lado de perroxo da caatinga, também chamado de pau d'arco. Lá em cima nós temos um guaporuvu já bem desenvolvido, que é o charme aqui da agrofloresta. E era isso. Não vou me alongar mais, mas aqui está a minha agrofloresta. Espaço onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu me movo, onde eu sempre estou aqui desenvolvendo agricultura com muita diversificação e com a qualidade de ser uma agricultura orgânica. Espaço onde eu vivo, onde eu vivo.